Resumo da novela, Cúmplices de um Resgate, de 5 de outubro de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Cúmplices de um Resgate, quarta-feira, 5 de outubro de 2022. Alicia diz para Mary que Flora não morreu, e que não existe nenhum tipo de espírito no prédio. A síndica não acredita, e acha que ela é cúmplice das crianças. Safira busca Priscila na gravadora, e as duas discutem. Arthur acha Safira uma mulher atraente, e insiste para Geraldo tentar marcar uma reunião com ela, para que Priscila não saia da banda. No porão, Isabela conta para Marina, que está marcando na parede, a quantidade de dias, que ela está no local. Isabela decide sair sozinha do porão da mansão. Marina vê a garota na sala, e diz que ela só deveria sair, de onde estava em caso de emergência. No meio da conversa, Laura aparece e pergunta, como é possível Isabela estar na sala sendo, que a viu ir para a gravadora com Regina. Na gravadora, as crianças estranham o comportamento mais doce de Isabela, que na verdade é Manuela. Joaquim toma a iniciativa de falar com a garota, o que desperta ciúme em Felipe. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri